Belas senhoras, honrados senhores, aproveitai este ágape sem igual, rico em variados e bons sabores, e ficai certos, também cultural, vamos brindar a alma e o paladar, este com saborosas iguarias, aquela com a arte sem par de William Shakespeare, quem diria, rechearemos pratos e ouvidos, uns com acepipes especiais, outros com palavras sublimes, poemas, cenas, enquanto mastigais, não os julgueis de esforço inútil, alimento e versos nos apetecem, e segundo nosso grande autor, a vida e os versos se entretecem.